Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal, hoje eu tava indo pro trabalho e aí arrebentou, né, esse cabo aqui ele fica conectado junto aqui do, né, nesse mesmo conector aqui do positivo da bateria, né, e a moto parou de funcionar, né, aí eu desliguei a moto no posto, a moto tava funcionando normalmente, já devia ter arrebentado na rua, e aí quando eu fui sair do posto, que eu virei a chave, simplesmente não dava nem luz neutro, nada, né, nenhuma luz nenhuma, e aí eu fui, né, devagarzinho, tentando entender o que tava acontecendo, testei se não era um sensor de embreagem, se alguma luz tava acendendo, não tava acendendo nada, testei aqui os fusíveis, né, que eu mexi neles esses dias, desencaixei, encaixei de novo, dei uma limpada, tirei esses contatos aqui, né, encaixei de novo, aí eu peguei esse fusível aqui também, né, testei, nada, não deu resultado nenhum, e aí em um belo momento eu decidi dar uma olhada, que esse fio fica embaixo dessa capinha aqui protetora, né, então não dá bem pra ver o fio, mas na hora que eu puxei o fio tava arrebentado, aí o que eu fiz lá no posto foi, eu consegui chegar na bateria e desmontar tudo usando as ferramentas originais, né, que fica aqui embaixo, aí eu tirei aqui as ferramentas, usei as ferramentas originais, e elas quebram um galho, né, essas ferramentas originais, aí eu acessei aqui o conjunto todo da bateria, aí quando eu descobri que o fio tava arrebentado, o que que eu fiz? ele tava arrebentado retinho aqui, né, que ele tava preso nesse segundo, nessa segunda parte aqui, né, ó, preso, não sei se vai dar pra ver bem aí no vídeo, ó, ele tava bem ali, ó, e aí ele arrebentou retinho, da mesma maneira que o outro já tá arrebentando também, e aí a solução seria pegar esse conector, reprender aqui, prender de volta no lugar aqui, né, o positivo, e apertar, só que tem um problema, essa posição que o positivo fica aqui, ó, vai dar pra ver bem aí, espera, um positivo preso aqui, eu vou prender aqui, então galera, aqui eu prendi o positivo ali, ó, com o parafuso, essa é a posição que o cabo fica normalmente, aí vocês vão ver qual é o problema, eu vou encaixar o banco ali na, eu espero que a luz me ajude aqui, ó, eu acabei de encaixar o banco no encaixe dele, com beleza, ó, e aí agora, quando eu baixar o banco, vou precisar de mais luz, então galera, a questão aqui é a seguinte, quando esse fio aqui, quando você bota o banco pra baixo, ele fica batendo no fio, quando você encaixa o banco no lugar, não pega em lugar nenhum, mas com o peso da pessoa que tá em cima, né, e a movimentação do banco no, porque o banco tem uma estrutura de plástico, né, ele vai ficar pegando ali no positivo até arrebentar o fio, porque isso aí é muito alto, essa não é a posição natural pra esse fio, eu vou recolocar aqui na posição que eu acho que seria a correta, e aí vou mostrar pra vocês. Então galera, o que que eu fiz aqui? Uma das coisas que eu não dei tanto valor assim pra essa bateria da Motobat, mas agora eu tô vendo que vai valer bastante a pena, é que esses terminais aqui, eles são removíveis, então o que que eu fiz? Eu removi o que tava do lado do positivo, e joguei pra cá, por quê? Porque esse lado aqui vai encaixar por cima, ok, beleza, nenhum problema, porque isso aqui joga lá pra baixo o fio, né, apesar de que isso aqui, ó, tá errado, né, isso aqui era reto, por quê? Porque provavelmente esse conector encaixava na lateral, pro fio ficar saindo reto pra lá, talvez qualquer dia desses eu refaça isso aqui, né, e bote o fio reto de novo, porque daqui a pouco o que vai arrebentar é esse pedaço aqui, né, e aí o lado de cá, como é que ele vai ficar? Qual é a minha ideia? É colocar ele assim, ó, que vocês podem ver, ó, pelo formato do conector que faz todo sentido, beleza, eu não sei se a bateria original tem esse encaixe lateral, mas é o lugar mais natural pra ficar esse fio, e aí eu vou prender aqui e a gente vai ver como é que vai ficar. Então, galera, tá aí o que eu acho que é a minha solução pro problema, né, eu não conectei o negativo, vou explicar o porquê, quando você vai reconectar uma bateria, você sempre reconecta o positivo primeiro, e o negativo tem que estar desligado, na hora de retirar é o contrário, sempre o negativo primeiro e o positivo depois, por quê? Porque, pra vocês verem aqui o que eu fiz, né, eu troquei o conectorzinho de maneira que eu pudesse prender o fio pelo lado, ao invés de prender o fio por cima, então isso vai dar bastante espaço pro banco, e não vai bater mais no fio positivo, agora, esse positivo não pode encostar de jeito nenhum no quadro, né, em nenhuma parte metálica da moto. Esse protetorzinho aqui, eu vou arrastar ele pra ficar cobrindo isso aqui, mas ele não cobre muito bem, porque esse lado de cá, aqui de trás, né, fica pegando no conector, o certo seria eu cortar essa parte de trás aqui, pra fazer esse protetor aqui ficar, ó, né, assim, e cobrir totalmente ali o outro, se eu chegar ele pro lado aqui, o máximo que eu consigo fazer, se eu chegar ele bem pra frente, é isso, quer dizer, ele não fica certinho na posição, né, eu teria que fazer uma, ou arrumar outra capa protetora, né, mas a questão aqui, o que é importante, é isso aqui, ó, que aí agora não tem como, ó, vocês veem a diferença de altura, né, não tem como o banco pegar aqui no positivo, né, e aí ela vai parar com essa coisa de ficar arrebentando o positivo, não faz sentido, né, agora, vai ter que ter muito cuidado na hora de tirar isso aqui, por quê? Porque, inclusive, eu dei uns curtinhos aqui na hora que eu tava fazendo, porque tava solto aqui o negativo, mas sem querer tava encostando aqui, quando você for tirar, ó, essa chave aqui, ó, que no meu caso eu botei um parafuso Allen, se fosse um parafuso Philips nem dava, né? Ó, o que acontece aqui é o seguinte, a chave, ela pode facilmente encostar aqui no, no quadro, e aí dá um curto, se você tiver com o negativo conectado, então aí, se você fizer isso, você vai ter que tomar muito cuidado, tá vendo? Ó, a chave facilmente encosta no quadro, vai ter que tomar muito cuidado pra não dar um curto, quando a gente vai colocando e tirando a bateria, é só fazer da maneira correta, desconecta, né, o negativo, conecta o positivo primeiro, depois o negativo, na hora de remover é o contrário, você vai soltar o negativo primeiro, na verdade, na hora de tirar, negativo primeiro, depois o positivo, pra você não dar curto, na hora de colocar, positivo primeiro, depois o negativo, porque aí mesmo que eu encoste aqui, né, e encoste no quadro, não tem problema nenhum, porque o negativo tá desconectado, mas se não fosse o caso, né, é, daria um curto, se isso aqui estivesse encostando aqui, beleza galera? Então, fica aí essa dica, né, eu ainda vou ter que comprar um, 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 puxar esse cabo aqui, encaixar aqui em cima, mas aí ele vai ficar bem rente aqui, né, a bateria, ou eu vou puxar um olhar pra encaixar aqui junto com esse aqui, ou até reconectar ele mesmo nessa mesma abraçadeira, vou ver o que eu vou fazer, não tô com isso decidido ainda, beleza? Mas eu acho que isso aqui já resolve o problema da, de ela arrebentar o positivo, tá aí a explicação do porquê que arrebenta o positivo, agora se eu botar o banco aqui em cima, não vai mais pegar no positivo, beleza galera? Tá aí, outra solução seria manter o encaixe por cima, se a bateria não tivesse a opção de encaixe lateral, e passar a usar um olhar o reto, né, refazer a conexão com o olhar o reto, de forma que o positivo fique rente, ao corpo da bateria, que aí não teria esse problema do banco, né, tá fazendo esse estrago aí, nesse conector, ele faz porque esse conector é alto, né, ele fica tipo um, quase um centímetro pra cima, e aí fica batendo no banco, aqui a solução que alguém deu, foi fazer um, 90 graus no fio aqui, pra jogar o fio lá pra baixo, né, eu não gostei dessa solução não, mas, o certo seria comprar um olhar o reto, e fazer o mesmo encaixe aqui pela lateral, então galera, tá aqui como é que ficou a solução, temporária, né, eu amasse, desamassei isso aqui pra ficar mais ou menos reto, e ele tá encaixado bem rente aqui, então ele tá bem baixo, o negativo, né, e o fio ficou passando aqui por baixo, então acredito que não vai pegar em nada, né, e aqui o positivo, eu prendi pelo lado, uma das partes, e a outra parte que também vinha aqui por cima, me dava uma volta aqui no quadro, que eu acho que é até uma coisa meio perigosa, né, porque tinha um fio positivo passando rente ao quadro, né, e esse fio positivo aqui, ele não tem interruptor nenhum nele, não tem fusível, então se por acaso encostasse no quadro, por qualquer razão, daria um curto, aí agora eu joguei os dois fusíveis aqui pra baixo, enrolei todos os cabinhos aqui nessa posição aqui, e ele pega direto aqui no positivo, então aqui ó, ficou tudo bem arrumadinho, e vocês veem que agora não tem mais nenhum cabo, e tá bem baixo, né, a questão dos fios, e aí agora, o que ficou faltando é o seguinte, esse conector aqui do positivo, ele não tá muito legal, ele tá, não vou dizer que ele tá arrebentando, porque tem muito fio aqui ainda, mas tá meio esgarçadinho, seria bom refazer essa conexão aqui, e aí eu acho que eu não usaria esse 90 graus, eu talvez usaria um igual a esse aqui que eu comprei, só que eu achei ele um pouco mais fino que o original, né, pouca coisa, talvez no micrômetro eu conseguiria medir, talvez até seja a mesma medida, mas, esse ferro aqui é muito mais macio do que esse, e o fio aqui é muito mais grosso, e vai direto pro relé de partida, que puxa muita corrente, então vou ver se eu consigo achar um ilhão mais grosso, né, ele já vem com uma capinha isolante aqui, né, bem bacana, e aí é só puxar a outra capinha isolante aqui do outro lado, então galera, tá aí ó, com a capinha puxada pra cima, cobre bem os dois lados, não fica nada do terminal pra fora da capinha, quando, se eu comprar um terminal reto, acho que vai ficar melhor ainda, porque esse aqui vai ficar mais baixo, né, e aí, agora é ver se o banco não vai ficar pegando aqui em cima, né, nessa borracha, né, e, e o outro lado ficou bacana, e aí eu vou montar assim, e eu acho que vai resolver o problema permanentemente, então fica aí a sugestão de passar a montagem do fio positivo pra lateral aqui, pra não pegar no banco, ficou um pouco alto, só a capinha protetora, qualquer coisa eu posso comprar uma nova capinha isolante dessas, né, que seja um pouco diferente, que seja mais fácil de eu colocar aqui, talvez alguma coisa que eu encaixe por cima, né, ou então eu passo essa capinha protetora pro lado de cá, né, aí ela entra e fica aqui, mas isso aí é uma, é um detalhe, e aqui o negativo não tem problema, porque se pegar no quadro é um negativo mesmo, né, e aí ficou tudo ajeitadinho, beleza, e eu acho que isso aqui resolve o problema, ficou bem baixo, eu acredito que o banco não vai pegar ali, talvez pegue aqui na, na quina aqui do, do protetor, aí a gente, uma questão de avaliar aí, ver se vai pegar, se não vai pegar, se ele vai ficar numa posição favorável aqui ou não vai, e aí, e aí é isso, beleza galera, um abraço, até o próximo vídeo.